Nos próximos dias começa o atendimento no Ambulatório de Acidentes de Trânsito da Univale. Nesta primeira fase de criação do espaço, os profissionais fazem o levantamento de quem vai receber desse atendimento. Juliana Soares. E essa ampliação no serviço do Ambulatório aconteceu por causa da demanda que vem sendo registrada em Itajaí, envolvendo acidentes principalmente com motocicletas. Eu vou conversar com a professora Ana Lígia Oliveira, ela que é uma das responsáveis por este trabalho. Professora, realmente existe já esse Ambulatório? Só vai se ampliar esse tipo de serviço. O que vai ser ampliado e o porquê? Bom, a necessidade da ampliação surgiu para atender a demanda. A demanda regional que é muito alta e crescente. Então nós chegamos com índices altíssimos de vítimas de acidentes climáticos, principalmente com sequelas importantes e que precisavam do serviço de reabilitação. E não só o serviço de reabilitação, precisávamos trabalhar com educação, com prevenção, com promoção de saúde para essas pessoas e as suas famílias. Quanto tempo deve durar esse trabalho? Eu vou pegar um exemplo. Uma pessoa que sofreu um acidente vai receber esse atendimento dentro do ambulatório, depois vai ter essa parte de educação. Existe um cronograma de duração nesse trabalho? Não, não existe porque isso depende diretamente da lesão. Então tem lesões que são rapidamente recuperáveis, que a gente coloca esse indivíduo, devolve ele ao seu mercado de trabalho, à sua vida ativa, normal, sem problemas. Tem outras que têm sequelas que são recorrentes e aí pode se enumerar várias sequelas. Obrigada pelas suas informações. Lembrando que qualquer dúvida a pessoa pode entrar em contato com o curso de fisioterapia da Univale. Juliana Soares, de Itajaí.